O nosso retiro vai consistir em seis temas, seis meditações. Muitas delas foram inspiradas naquele livro daquele monge beneditino, o Dom Anselm Grimm. Eu não sigo ali tudo, mas se viu, a começar pelo título de inspiração. É um retiro, como eu já disse, que vai pedir e vai exigir de vocês, para que ele tenha fruto, que vocês realmente façam silêncio para entrar em vocês. Bom, primeiro tema, conhecer-se. E aqui eu já previno, estas meditações não devem ser lidas em chave intimista ou individualista. Cristianismo não é como as filosofias do Oriente, aquela coisa de Deus estar bem comigo mesmo, entrar em mim e ficar nisso. Não, de modo nenhum. Nós somos cristãos e vocês sabem, Deus não fez aliança comigo, nem fez aliança com você. Deus fez aliança com o povo. No Antigo Testamento, a aliança de Deus é com o povo de Israel. E no Novo Testamento, a aliança de Deus em Cristo é com a igreja, o novo Israel. Eu entro na aliança com Deus, se entrar no povo de Deus. Vocês vejam como o cristianismo hoje é mal entendido. Porque as pessoas pensam que religião é... Não, o que importa sou eu e Jesus, meu Jesus e eu. Não existe isso, eu e Jesus, meu Jesus e eu. Existe Jesus e eu, enquanto eu sou membro do povo de Deus. Jesus e eu, como Messias, para reunir o novo Israel. E morreu, dizendo, é o cálice do meu sangue, o sangue da aliança, nova e eterna. Como no Antigo Testamento, havia aliança, a primeira aliança com o povo de Israel. Aliança selada com o cordeiro. Vocês vão ver lá no livro do Deuteronômio, também no Êxodo. Moisés mata o cordeiro, toma o sangue e aspeje o povo. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Muito bem. O sangue da nova aliança é o sangue do novo cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, nós não podíamos aqui fazer um retiro, no qual é simplesmente para... Ah, como é que eu faço para encontrar-me comigo mesmo? Não. Muito bem, nós vamos fazer, mas sempre com a consciência de que nós somos membros do povo de Deus. E, portanto, o retiro deve me fazer mais igreja, mais membro desse povo. Por isso que eu quis começar com essa advertência. Estas meditações não devem ser lidas em chave intimista ou individualista. Coisa inaceitável para qualquer caminho espiritual autenticamente cristão. Nunca esqueçam isso. Por exemplo, no budismo, você não precisa se preocupar em fazer comunidade, formar comunidade, em ser missionário, nada. É só você fazer aqueles exercícios para entrar em relaxamento, em paz com você, desapegando-se do mundo material. É uma coisa sua com a divindade. No hinduísmo, a mesma coisa. Mas, no judaísmo e no cristianismo, não. Não. Nós somos parte de um povo. Nós somos membros de um povo. O povo da nova e eterna aliança. É interessante. Pois bem, simplesmente, essas meditações se privilegiam o aspecto pessoal. É porque a integração pessoal, fruto da ação do Espírito do homem perfeito, o Jesus Cristo, abre-nos livres para os outros, como membros do povo da aliança. Que é a igreja. Cristo, né? Que é o homem perfeito. Abre-nos para os outros e para toda a humanidade. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos entrar em nós. Para quê? Iluminados pelo Espírito Santo. Esse Espírito que vocês já receberam no batismo. Esse Espírito que é como um vírus bom, que trabalha na gente. A gente é que, às vezes, não deixa o Espírito de Cristo trabalhar em nós. Então, se a gente se deixar iluminar pelo Espírito, conduzir pelo Espírito, o Espírito nos vai fazendo tomar as atitudes, os sentimentos do homem perfeito, Jesus. Jesus é o nosso modelo. Quando é interessante, no livro do Gênesis, naqueles primeiros capítulos, que são em forma de parábola, quando Deus cria o homem, cria o homem a sua imagem. Ora, quem é a imagem de Deus? Vocês já ouviram, já me ouviram dizer isso muito nas minhas aulas. A imagem de Deus é Jesus. Está lá em Colossenses 1,15. Jesus, morto e ressuscitado, é a imagem do Deus invisível. Então, desde o início, quando Deus pensou em criar o homem, pensou a partir de um modelo. Esse modelo é Jesus. Quanto mais eu pareço com Jesus, quanto mais eu trago em mim os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, mais eu sou eu. E aqui está o nosso drama. Nós vivemos longe da gente. Os místicos da Idade Média, do século XII, gostavam de dizer, nós vivemos numa situação de dissemelhança. Deus nos criou a sua semelhança. E nós perdemos com o pecado essa semelhança. Eu serei eu mesmo, quanto mais eu me parecer com Jesus. Quanto mais eu tiver os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, mais eu serei eu. E quanto mais eu for eu, como Jesus sonhou, mais eu me abro para os outros e para a humanidade toda. É interessante que o mundo de hoje fala tanto em fraternidade. Mas vocês podem observar, não se pode falar em fraternidade sem ter Deus como Pai. Frater quer dizer irmão. Como é que eu posso reconhecer o outro como meu irmão? Se eu primeiro não tenho uma experiência profunda de Deus como Pai. O Pai de Jesus, que se tornou meu Pai em Jesus. Sem isso, fraternidade fica uma noção teórica. Açucarada somente. Mas sem consistência verdadeira. Então, o que nós queremos aqui é isso. Nesses dias, olhar para a gente. A luz do Espírito Santo. O Espírito de Jesus, o homem perfeito. Para que a gente seja livre da gente mesmo. Livre de nossas deformações. E assim sermos abertos para os outros. Que são membros como nós do povo da aliança que é a igreja. Mas também abertos para toda a humanidade. Tenhamos em vista que somos todos doentes. O mundo é um grande hospital. Todos nós somos doentes. Todos nós. Todos nós feridos pelo pecado. Quanto desencontro na gente. Quantos sentimentos desaprumados. Quantos desejos desencontrados. Quantas incoerências na gente. Quantos pensamentos loucos na gente. De vaidade. De ira. De sensualidade. De ganância. De desespero. Nós todos somos doentes. Vai mudando a doença em cada um. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas somos todos feridos. Nós não somos bonzinhos. Nós somos criados bons por Deus. Somos imagem de Deus. Mas estamos numa situação, uma imagem ferida. Uma imagem em dissemelhança com aquilo que nós devíamos ser. Então somos todos doentes. Membros de uma humanidade ferida de morte pelo pecado. E disso a gente não pode sair só com as forças de a gente não. A gente precisa de um salvador. Jesus nos salva exatamente disso. Dessa alienação. Dessa deformação. Na qual nós vivemos. Na qual nos encontramos. Somente a luz do homem perfeito. Que é o Cristo morto e ressuscitado. Podemos chegar a semelhança com Deus. Que desde o início. É o nosso destino e realização. Nós. Só um instantinho. Só para que vocês gravem bem isso. Porque é muito importante. Deus criou o homem a sua imagem. O livro do Gênesis diz isso. Deus criou o homem a sua imagem. Deus criou o homem. A sua imagem. Mas o que significa ser imagem de Deus? O antigo testamento não sabe o que é. O que significa ser imagem de Deus. O antigo testamento sabe. Que o homem é a imagem de Deus. Mas não sabe o que significa ser imagem de Deus. Concretamente. É o novo testamento quem vai dizer. Então em Colossenses 1.15. Falando de Cristo ressuscitado diz. Ele. Ele. Jesus morto e ressuscitado. Ele. É a imagem. Em grego. É o ícone. É a imagem. Do Deus. Invisível. Agora sim. Quando o cristão lê o livro do Gênesis. Diz. Então dizer que o homem é a imagem de Deus. É dizer. Que o homem foi criado. A imagem de Cristo. É dizer que quanto mais eu pareço com Cristo. Em todo o meu ser. Mais eu sou aquilo. Que Deus sonhou. Que eu fosse. Mais eu sou. Eu mesmo. A gente tem esse mistério. Quanto mais eu saio de mim. Para me parecer com ele. Mais eu sou eu mesmo. Vejam. A salvação minha. Não está em mim. A plenitude minha. Não está em mim. Parece até contrário ao título do nosso retiro. O céu começa em você. Como é que começa em mim. Se não está em mim. Vamos ver isso. Então. Repito. Tenhamos em vista que somos todos doentes. Membros de uma humanidade ferida de morte pelo pecado. Somente a luz do homem perfeito. A luz do Cristo morto e ressuscitado. Podemos chegar à semelhança com Deus. E essa semelhança com Deus. Desde o início. É o nosso destino. É a nossa realização. Aqui vocês vejam. Jesus é importante. Não é só para os cristãos. É para todo ser humano. Quem não chega a aparecer com Jesus. Se frustra. Como ser humano. É alguém que foi criado para um objetivo. E não chegou a ele. Não duvidem nunca disso. Cristo é nossa medida. Cristo é o nosso modelo. É nesta direção. Que as meditações deste retiro. Desejam traçar um caminho. E aqui eu queria ler para vocês. Para servir de ponto de partida dessa meditação nossa. Marcos. Capítulo 10. Versículos 17 a 22. Ao retomar o seu caminho. Jesus está indo para Jerusalém. Jesus vai morrer e ressuscitar. Ao retomar o seu caminho. Alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Perguntando. Bom mestre. O que farei para herdar a vida eterna? Veja o que é que essa pessoa aqui quer. Quer encontrar a vida. O que farei mestre para viver de verdade? O que farei mestre para ser feliz? Para entregar minha vida. Num modo. Numa causa que vale a pena. O que farei mestre para me realizar? O que farei bom mestre? Jesus respondeu. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Se não só Deus. Jesus aqui chama a atenção desse homem. Você está me chamando de bom. Só Deus é bom. Jesus não diz que ele não é bom. Jesus chama a atenção para o que o rapaz está dizendo. Você está me chamando de Deus. Você está me chamando de bom. Você está colocando em mim sua esperança. Pois bem. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Cara, é santo que Jesus coloca os mandamentos da segunda tábua. Os mandamentos que dizem respeito ao próximo. Repare como no cristianismo, você não pode falar de amor a Deus sem abrir o coração para os outros. Tu conheces os mandamentos. Então ele replicou. Mestre, tudo isso eu tenho herdado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse. Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Qual é o problema desse homem? Veja, esse homem quer ganhar Deus simplesmente fazendo coisas. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida? Jesus dá os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito. Ótimo. Ótimo. Tenho feito tudo isso. Mas com que coração? Deus não quer primeiro as nossas coisas. Deus quer primeiro o nosso coração. Aí Jesus convida esse moço a passar do fazer para o ser. Vai. Vende o que tens. Esse vender tudo, Jesus quer dizer, deixa-te a ti mesmo. Tudo o que ele juntou na vida. Tudo aquilo que era a vida dele. Tudo aquilo que dava prestígio, segurança, força. Tudo aquilo que o identificava na sociedade. Vai. Vende, em outras palavras, deixa-te a ti. Vende o que tu és. Depois vem e segue-me. Aí o rapaz corre com medo. Aí corre com medo. Porque veja, não é simplesmente o fazer. Não é simplesmente fazer coisas para Deus. Mas se ele, Deus, dá o coração. Nosso Senhor vai direto no ponto. Vê a generosidade daquele homem. Mas veja, ele não tem coragem realmente de se deixar por Jesus. A resposta de nosso Senhor é clara. O que farei para ter a vida? Queres ter a vida? Vem, 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 segue-me. Na tua alegria e na tua tristeza. Na tua abundância e na tua penúria. Na tua luz e na tua treva. Segue-me. Vem comigo. Resposta de Jesus, cheia de um olhar amoroso, mas exigente, cortante. Deixa-te a ti. Deixa-te. Deixa tuas coisas. Aqui, meus irmãos, não é deixar simplesmente exterior. Um deixar simplesmente exterior. Não, não é isso. Ainda, domingo passado, Jesus dizia, Vendei vossos bens e dá esmola. Não é para a gente pegar e vender tudo. Isso é para quem vai abraçar a vida religiosa. É claro que não é para vocês. O que nosso Senhor quer dizer com isso? Relativize tudo. Vendei vossos bens. Quer dizer, relativizai tudo. Colocai-me em primeiro lugar. Não é fácil, não. Nem pense que é, porque não é. Quantas coisas a gente coloca no lugar de Deus. Nos coloca acima de Deus. Quantas coisas nos apegam. Jesus diz, onde está o vosso tesouro? Aí está o vosso coração. Então, vendei vossos bens. Dá esmola. Dá esmolas. Então, vendei vossos bens. Relativizai tudo. Colocai-vos a serviço dos outros. Abrii vosso coração. Deixai que outros participem da vossa vida. Dos vossos bens. Da vossa inteligência. Da vossa saúde. Não vivais presos em vós mesmos. Dizendo, a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Então, o Senhor nos convida a isso. E para que mudar? E para que eu sair de mim? Vai e vende. Vende tudo o que és. Para que? Na carta de São Paulo aos Efésios, está dito. Vale a pena vocês leem. Capítulo 4, versículos 20 a 24. Para que nos renovemos pela transformação espiritual de nossa mente. Para nos revestirmos do homem novo. Nós, meus irmãos, isso não é brincadeira. Nós, como estamos agora, somos doentes. Todos nós. Todos nós. E as doenças nossas aparecem dos modos mais... Os antigos tinham verdadeiros tratados sobre as doenças espirituais. Padre Paulo Ricardo tem um livro. A Terapia Cura das Doenças Espirituais. Vale a pena ler, aprofundar isso. É o olhar que cura, não é isso? Pronto. Que é a Terapia das Doenças Espirituais, segundo a tradição cristã. O cristianismo catalogou sete doenças principais. Dessas sete, vem as outras todas. Que a gente chama de vícios, ou pecados, ou demônios. Os demônios capitais, os pecados capitais, ou os vícios capitais. O melhor nome é vício, ou demônio. Porque não é um ato, não é uma doença, é uma atitude, é uma situação. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, preguiça, inveja. Então, nós somos doentes. Todos nós. Ora, Cristo veio para nos libertar disso. Nos libertar desta deformidade. Olha como São Paulo diz. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste? Tais serão os celestres. De que é que São Paulo está falando? São Paulo está fazendo uma comparação muito bonita. O primeiro Adão, lembre do que diz a escritura, é tirado da terra, é terrestre. Não é o homem pleno, não é o Adão pleno, não é o homem perfeito. Nós somos ainda imagem, infelizmente, desse Adão. É preciso deixar o primeiro Adão, o Adão terra a terra, o Adão simplesmente no nível da nossa razão, e nos tornar a imagem do segundo Adão. O segundo Adão vem do céu, é celeste. É Jesus ressuscitado. É Jesus cheio do Espírito Santo. É Jesus transfigurado. É este Jesus o nosso modelo. É este Jesus o objetivo, o fim da nossa vida. Olha-se aqui. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Então, eu serei eu mesmo, quando eu deixar de ser eu na minha medida, para ser eu na medida de Cristo. É a viagem mais difícil da vida. A viagem mais difícil. É mais distante do que a viagem para Marte, para a Lua. Está certo? Veja, o homem é interessante. Tem a coragem, tem a inteligência para mandar sonda para tão longe. Mas tem medo de entrar no seu próprio coração. É a viagem mais difícil. Sair de mim do meu jeito, para chegar a mim mesmo, do jeito de Jesus. Sair de mim a minha imagem, eu deformado, para chegar a mim mesmo, transformado em Jesus Cristo. Deixa-te a ti mesmo. Vai, vende tudo o que és. Deixa-te e segue-me. Após, uma necessidade de deixar, de migrar, de partir do velho para o novo, seguindo Jesus, para ser conformado a Jesus no Espírito Santo. E aqui não é só, minha gente, um esforço da gente. Não, não se preocupe não. O Espírito de Cristo que a gente recebeu no batismo, trabalha em nós. A questão é que a gente não deixe o Espírito trabalhar. A gente sufoca o Espírito. Sufoca com nossa pouca atenção. Sufoca com nosso pouco zelo. Sufoca não cooperando com a graça, seguindo nossas paixões. Mas, de verdade, o Espírito trabalha em nós. E sem este trabalho interior nosso, ninguém cresce na vida cristã. Ninguém desabrocha humanamente. E aqui está uma das maiores crises do cristianismo da igreja, atualmente. Interessante que Bento XVI é muito claro nisso. A crise da igreja, hoje, a igreja está em crise. É uma crise que começa dentro da igreja. Dentro da igreja. O esfriamento na santidade. O esfriamento na busca de uma vida de santidade. De docilidade ao Espírito de Cristo que nos transfigura. Isso exige que eu lute contra meus vícios. Lute contra meu pecado. Sabendo que Deus luta por mim na força do seu Espírito. A gente querer ser santo simplesmente cantando amém, aleluia, batendo palma. Aquele negócio todo. Isso é como o voo de galinha. Vou e cai novamente. Não. A santidade verdadeira requer um exercício interior. Perseverante. Gradual. Gradual. Requer que eu me conheça. Que eu saiba quais são meus vícios. Meus demônios principais. E os combata. Aí sim. Entrar nesta aventura. É proclamar verdadeiramente em nós. Jesus como o Messias. O Senhor e Salvador. O vivente. Dizer Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Minhas escolhas. Meu modo de viver. Tudo isso eu quero pautar Jesus. Pela tua vontade. Vai me custar? Vai. Vai. Mas eu te amo. Eu não quero viver do meu modo. Eu quero viver do teu modo. Isso é difícil para o Papa, para o bispo, para o padre, para o leigo, para todo mundo. É uma luta a vida todinha. Todinha. A cada dia. E em cada fase da vida. Essa luta aparece com um rosto diferente. Então a gente vive em êxodo. A gente vive migrando. Migrando de onde para onde. Migrando de mim do meu jeito. Para mim do jeito de Jesus. Migrando de mim alienado de mim. Para chegar a me encontrar em Jesus. É como aquela música. É como aquela música. Eu caçador de mim. Pronto. A gente vive se procurando. Porque a gente vive alienado da gente. Então aí sim. Eu lutar para isso. É aproximar-me de Jesus. É viver nele. Unindo-nos a ele em todo o nosso ser. Espírito, alma, corpo. Numa confissão gozosa do seu senhorio e do dom do Espírito. É interessante como hoje. Existe toda uma corrente. Às vezes no cristianismo. Sobretudo nessas seitas. Que não tem nada disso. É simplesmente aproveitar-se de Deus. É uma coisa vergonhosa. Nem religião é aquilo. Aquilo ali é pura deformação. Eu aproveitar-me de Deus. Quando há verdadeiro sentimento religioso. É eu servir o senhor. É eu me deixar para me encontrar nele. É eu buscar a vontade dele. Pois bem. Para isso. É necessário a coragem. De olhar o próprio coração. Aqui é que é danado. A gente quer encontrar Deus. O que eu faço senhor? O que eu faço para te encontrar? O que eu faço senhor? Para que o Deus que eu amo. O Deus que eu adoro. Não seja um Deus da minha cabeça. Mas seja o Deus verdadeiro. O que eu faço senhor? Para que a minha amizade contigo seja verdadeira. Uma das coisas que mais me escandaliza na vida. Me escandaliza mesmo. É ver pessoas que passam. A vida todinha rezando. A vida todinha tendo uma vida espiritual. Mas às vezes se engancham em coisas tão miúdas. E são incapazes de superar infidelidades tão miúdas que a gente fica impreciosa. Meu Deus. Essa pessoa reza todo dia. Essa pessoa comunga todo dia. Mas por exemplo. Não consegue deixar de falar mal da vida alheia. Não consegue deixar de criticar. Não consegue deixar de ser azedo. Veja. O senhor nos convida de verdade. A sair dessa situação. E só tem um jeito. Meus irmãos. De sair disso. É olhar para a gente. É ter a coragem de me olhar. Olhar o próprio coração. Olha aqui. O que é necessário fazer para ser salvo? Perguntou um monge. Eu vou citar nesse retiro. Muitas vezes. Os ditos dos monges do deserto. Os monges que viveram no século III, IV, V. Nos desertos. Do Egito. Na Sétia. Na Célia. No deserto da Palestina. No deserto da Síria. Desenvolveram uma verdadeira sabedoria espiritual. Às vezes com uns ditos bem breves. Bem rústicos. Mas cheios de sabedoria. Então veja. Um monge pergunta. O que é necessário fazer para ser salvo? E o ancião. O monge mais experiente. Respondeu. Tenha um coração. E será salvo. O que é isso? O que é o coração? O coração é o homem. Nas suas raízes mais profundas. O coração é o núcleo da personalidade. Ali onde eu digo eu. Onde eu posso dizer sim. E onde eu olho o Deus e digo tu. O coração é aquele lugar onde o homem ferido, desarticulado, dividido, pode enfim habitar consigo. Reconhecer-se. Reconhecer o Senhor. Reconhecer os irmãos. E orar de verdade. Tenha um coração e tu serás salvo. Volta ao teu coração. Como dizia Santo Agostinho. Observa o que sentes. E verás que és imagem de Deus. A gente vive numa época, meus irmãos. Que é uma das épocas mais doentes da história da humanidade. Talvez a época mais doente que o homem já tenha vivido é a nossa. Isso não é brincadeira. Veja. É uma época de distração. A gente vive fora da gente. É internet. É televisão. É música. É barulho. A gente não consegue mais parar e entrar na gente. A gente não suporta mais o silêncio. Até às vezes na missa. Na missa. Às vezes a gente vai fazer silêncio. Alguém pega o microfone. Vamos agora fazer silêncio. A gente estava tentando fazer. Até que alguém resolveu pegar o microfone para dizer. Vamos fazer silêncio. Vamos fechar os olhos e dizer. Jesus. Homem, calha a boca. Deixe a gente fazer silêncio. Sem música de fundo. Sem musicazinha para entreter. O silêncio puro e simples. O silêncio quando a gente se levanta. Para que já se levantar falando? Quando se levanta. Silêncio. Fique um pouco com você. Fique um pouco dentro de você. É importante durante o dia. A gente ter alguns momentos de silêncio. A gente morar com a gente. E aí se conhecendo. E observando os nossos sentimentos. Os nossos afetos. Aí a gente vai aprendendo a se conhecer. As nossas paixões. Aquele sentimento que está nascendo. O que é errado. Aquele modo de ver que é troncho. Aí eu vou percebendo. E diante de Cristo. Na medida de Cristo. O homem perfeito. Eu vou corrigindo. Mas o mundo de hoje. É o mundo do barulho. É um inferno. Até a nossa liturgia. Eu fui a uma missa aqui em Aracaju. Que eu saí com a cabeça. Minha nossa senhora. Que missa triste. Eu não consegui entender uma palavra do que cantavam. Porque o barulho nessas caixas de som. Era um tanto. Era um barulho tão grande. Com um som tão alto. Isso é um inferno. Isso não é uma liturgia. Entende? Veja. O medo do silêncio. O medo da solidão. Quando a gente aprende a se encontrar no silêncio. A gente deixa de ter medo da solidão. Porque a gente descobre que não está só. Né? A gente descobre lá dentro. No íntimo de nós. O outro. Deus. Que nos diz. Eu te amo. Eu te conheço. Tu és importante pra mim. Então o caminho. Pra que eu me conheça. E assim. Possa sair de mim deformado. Pra mim transformado. É entrar no meu coração. Volta ao teu coração. Observa o que sentes. E verás. Que és imagem de Deus. Quando a gente entra na gente. A gente vê. Nossas contradições. Nosso pecado. Nossas doidices. Mas pra além de tudo. A gente vê que é imagem de Deus. Que é amado por Deus. O primeiro passo. Para caminhar para Deus. É conhecer-se. Reconhecendo que temos um coração doente. Túbio. Dividido. Múltiplo. Petrificado. Necessitado de ser unificado na paz. E na lembrança do Senhor. Que o encherá de ternura. E quebra-lo-á com arrependimento. Até que se converta num coração de carne. Trabalhado pela palavra de Deus. Regado e semeado pelo Espírito Santo. Tem aquela música tão bonita, né? Que fala do coração de Jesus. Conheço um coração. Tão manso. Humilde e sereno. Aí depois a gente diz. Aqui dentro. Tem um coração ferido. Magoado. Que não quer saber de amar. Que não sabe perdoar. Quer tudo. E não sabe partilhar. Esse é o nosso coração. E é preciso que a gente transforme. O nosso coração. A imagem do coração de Jesus. E é esse caminho que eu quero fazer com vocês aqui. É nessas meditações. E mostrando como fazer isso. Como fazer isso. Pois bem. É necessário rezar como salmista. ensina-me. Ensina-me teus caminhos, Senhor. E caminharei segundo a tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome. Unificar. Porque meu coração é quebrado. Meu coração quer isso. E ao mesmo tempo aquilo. Quer tudo para mim. Então unifica, Senhor, meu coração. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor meu Deus. Vou dar glória ao teu nome para sempre. Com todo o meu coração. Só um coração unificado no caminho do Senhor pode temê-lo. Quer dizer, amá-lo de verdade. Fazendo da vida um louvor de glória para o Senhor. Então, brotarão também a paz e o refrigério. Inclusive na vida comum. Na vida com os irmãos. E aí a gente, agora transformado no homem novo. Poderá levar aos irmãos essa paz. E aqui quando eu falo irmãos. No caso de vocês. Eu penso nas famílias de vocês. No trabalho de vocês. Na relação com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantas vezes nossas relações são tensas. Nervosas, superficiais. Quantas máscaras a gente usa. Quanto silêncio azedo. E por que isso? Pela falta de paz interior. E onde é que a gente encontra a paz? Nisso. Saindo de mim do meu jeito. Para me encontrar no jeito de Jesus. Aí sim. Aí sim. Eu não posso me dar aos outros de verdade. Se primeiro eu não me tenho a mim mesmo. Eu não posso me comunicar aos outros de verdade. Se primeiro eu não me experimento como eu sou. Eu não sei quem eu sou. E por que não sei quem eu sou? Porque eu vivo longe de mim. Eu vivo na superfície. Santa Tereza tem um poema na qual Deus diz. Alma. Busca-te em mim. E em mim acharás a ti. Pronto. Quando eu entro. Quando eu entro em mim. Para encontrar Deus. Ali eu me encontro. E ali encontro a paz. E posso dar a paz aos outros. Aí sim. Olhar o próprio coração. É olhar-se. É olhar de frente nossas paixões. A gente morre de medo de se olhar. Morre de medo. Mas é preciso. Se queres conhecer a Deus. Aprende primeiro a conhecer a ti mesmo. Sem o autoconhecimento. Corremos o risco. De nossas ideias sobre Deus. E sobre nós. Nossa missão. Nossa vida. Serem meras projeções. Quando a gente diz assim. Meu Deus. Eu te amo. Que Deus é o Deus que eu amo? O Deus verdadeiro. Ou um Deus criação minha. Ou um Deus bonequinho. Feito sob medida para mim. Pergunte no nosso Brasil. Quantos creem em Deus? Quase todos. Mas que Deus? Um Deus que não exige nada de mim. Um Deus que diz a mim para tudo o que eu quero. Esse Deus não existe. Esse Deus é um ídolo. Pensem meus caros irmãos. Minhas irmãs. O teu Deus. É o Deus verdadeiro? Porque se for o Deus verdadeiro. Ele te dirá sim. E te dirá não. Se é o Deus verdadeiro. O teu Deus. Ele te colocará em crise. Muitas vezes. Porque pedirá coisas de ti. Que tu nem estarias disposto a dar. Um perdão. Um serviço. Um sair de você. Um ato generoso. O Deus verdadeiro é fogo. Nos coloca em crise. Aquela frase do Frei Inácio. Nos dá a paz. Mas não nos deixa em paz. Eu só vou descobrir o Deus verdadeiro se eu me conhecer. Sem eu me conhecer. Sem eu olhar para mim. O meu Deus é falso. Sem eu me conhecer. Nossa piedade seria então servir de refúgio. Para a soberba. Para a soberba. A vaidade. A autossuficiência. A prepotência. O fechamento e desprezo do outro. O comodismo. Ou a preguiça de crescer humanamente. Um bando de santos do pauco. Quantas vezes a gente encontra tanta imaturidade em gente de igreja. É isso que mais me escandaliza. Eu digo. Meu Deus. Como é possível rezar todo dia. Comungar. Como é possível. E não amadurecer humanamente. A verdadeira experiência de Deus nos amadurece. A verdadeira experiência de Deus mostra quem sou eu. E quem é Deus. Aquilo que São Francisco perguntava. Senhor. Quem és tu? Quem sou eu? Tu és o meu tudo. Eu sou o teu nada. Mas pense que nada feliz. Que nada feliz. São Francisco. Porque o tudo dele era Deus. Então olhando para ele. Ele aprendeu a dar espaço para Deus. Hoje a gente quer ser cristão sem isso. Isso que os antigos chamavam de assese. Nós vamos falar sobre isso. Quer dizer. O exercício da vida espiritual. O exercício. Está certo? Então se queres conhecer a Deus. Aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. O verdadeiro caminho espiritual. Passa sempre pelo conhecimento de si próprio. E portanto pelo conhecimento das paixões da alma. E pelo seu tratamento. É este o caminho para Deus. E portanto o caminho para a verdadeira humanização. Porque aqui entendam. Quanto mais eu parecer com Cristo. Quanto mais eu for como Deus sonhou que eu fosse. Mais eu serei humano. Às vezes a gente diz assim. Não. Mas é o meu humano. Não. É o seu desumano. Deus não pensou a gente com o pecado. Deus não pensou a gente troncho. Quem tronchou a gente foi o pecado. Aquilo que eu digo tanto a vocês. Pecar é humano. Não. Pecar é desumano. Pecar desumaniza. Se pecar fosse humano. Quanto mais pecado eu tivesse. Mais humano eu era. Não. O pecado é desumano e desumanizador. Quanto mais eu peco. E quanto mais me entrego o pecado. Mais eu viro uma fera. Eu viro um bicho. Eu viro um bicho. Então veja. Esse caminho de se abrir a Deus. Esse caminho de se olhar na luz de Deus. Me humaniza. É muito bonito. Porque vocês vejam. Pode olhar. Que as pessoas que são amigas de Deus. São profundamente humanas. Pode olhar. Humanas. Profundamente humanas. Querer voar para Deus. Desconhecendo a si mesmo. É como o ícaro. Lembram o ícaro? Da mitologia grega. Que desejando aproximar-se do sol. Com asas de cera. Caiu. As asas que nós construímos. Antes de nos encontrar. Com a nossa própria realidade. São também. Simplesmente. De cera. Nós temos umas ideias. Megalomaníacas. Fora de foco. Umas ideias a respeito da gente mesmo. A vida com Deus. Não pode ser escapatória. Para os problemas. Que deveríamos resolver. A verdadeira piedade. Deve ser trazida para o chão. Do cotidiano. E penetrar nosso dia a dia. E nosso trabalho. Os antigos monges. Quando o novício. Rapazinho. Chegava no deserto. Para ser monge. Aí procurava o monge mais velho. E andava assim. Porque esses monges antigos. Eles não viviam em mosteiro. Não existia mosteiro. Só para vocês entenderem um pouquinho. Você sabe que até o século IV. Os cristãos foram perseguidos. Pelo Império Romano. Ontem mesmo. Nós celebramos São Lourenço. Que morreu no século III. Na perseguição do Imperador Valeriano. Quando em 313. Constantino deu liberdade aos cristãos. Muitos cristãos não se conformaram. Com aquela vida que foi começando a ficar relaxada. E aí eles deixavam tudo. Iam para o deserto. E encheram. Eram mais de 5 mil. 10 mil homens e mulheres. Nos desertos. Da Sétia. Da Célia. Da Síria. Da Palestina. Viviam lá. Eram homens e mulheres em geral. Rudes. Existiam alguns mais. Mas a maioria era rude. Mas uma vida. De busca de Deus. O que é que esses monges faziam? Porque eu vou falar muito neles. Porque a sabedoria deles era muito grande. Sabedoria espiritual. O que é que eles faziam? Eles passavam o dia. Eu fazendo esteira. Ou fazendo o cesto. Balaio. Para vender. E por que faziam ocupando as mãos? Para deixar a mente livre. Para repetir os salmos. A palavra de Deus. Eles decoravam os salmos. Decoravam. Por exemplo. São Jerônimo. Sabia os 150 salmos de cor. E sabia o livro do profeta Isaías. Todinho de cor. Mas não tinham televisão. Não tinham essas coisas. Aí é que tá. Rezavam de verdade. Então. As mãos livres. As mãos livres. Trabalhando. E aqui no ritmo. Veja. No ritmo da costura. Eles ritmavam a oração. E para que isso? Para permanecer diante de Deus. Agora. Juntamente com isso. Tinha uma vida de penitência. A maioria só comia. Lá pelas três da tarde. Água. Com sal. E pão. Era. Os mais virtuosos. Só comiam depois que o sol. Se punha. Então eles viviam assim. Era uma multidão. Uma multidão de monges. De homens e mulheres. Que tinham uma vida realmente impressionante. E. Eles não tinham missa todos os dias. Mas ao sábado. Eles se reuniram. Ao pôr do sol. Viam das suas cavernas. As suas. Porque moravam sozinhos. Viam. E ali. Conversavam. Eles chamavam de Sinax. A palavra Sinax. Quer dizer. Reunião. Ali conversava. Contava um pouco. As histórias. Do que tinham vivido durante a semana. No combate interior. E. Viam o padre. E celebrava a missa para eles. E quando chegava um monge novo. No deserto. A primeira coisa que ele procurava. Era um pai espiritual. Um monge mais velho. Que ele chamava de Abade. Abade vem de Abá. Pai. Para guiá-lo. Um diretor espiritual. Que a gente chamava. Pai espiritual. E é interessante. O que eu estou dizendo aí. Quando um monge novo. Chegava para o mais velho. Eu queria que o senhor fosse meu pai espiritual. A primeira pergunta que ele fazia era essa. Qual é a sua matéria? Ou seja. Você trabalha com o que? Você faz esteira? Você faz balaio? Por que? Porque a santidade tem que começar. Nas coisas. Concretas. Não é aquela coisa voadora. A toa. Não. Primeira coisa. O que é que você faz na vida? O que é que você faz? Você vai trabalhar em que? Porque exatamente. Nossa vida espiritual deve ser real. Deve partir. A sua vida espiritual deve partir do que você é. Seu temperamento. Sua história. Sua família. Seu trabalho. O dinheiro que você tem. Eu não posso ter uma relação com Deus. Como se tudo isso não existisse. A minha relação com Deus. Vai ser no meio. Da minha vida concreta. Eu como bispo. Vocês como leigos. Casados. Ou solteiros. No seu trabalho. Ou aposentado. Do jeito que for. É ali. É ali. Que nosso senhor vem ao meu encontro. E é dali. Que eu tenho que voar. Para Deus. Para Deus. Então uma espiritualidade. Baseada. Na minha realidade. Não a coisa de anjo. Lá em cima. Imaginando. Como deveria ser. Mas desencarnada. Da minha realidade. Por isso que eu digo aqui. Veja. O monge perguntava logo. Qual é a tua matéria? É descendo para a nossa condição terrena. Que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer até as nossas próprias paixões. Elas nos elevam a Deus. Atenção para isso. Enquanto eu não assumir. Meus pedaços ruins. Enquanto eu não tiver consciência deles. Enquanto eu não tiver coragem de assumir minhas feridas. Minhas incoerências. Minhas desarrumações. E colocá-las diante de Deus. A minha relação com Deus é falsa. É mentirosa. É mascarada. Minha espiritualidade não vale uma moeda. Não vale. Não vale. Está certo? É como espiritualidade de noviço. Quando chega no convento. É aquela coisa. Parece que já está no céu. Mas a gente já sabe. A gente dá mais velho. Olha e ria assim. Vê o seminarista. Aí eu vou lá. O seminarista que chega. O novinho, o novinho. Aquela piedade chega. Anda flutuando. Digo, deixa passar uns três meses. Eu quero ver o que é que vai ficar. Por quê? Porque aí eu vou provando com o dia a dia. Com a vida. Não é aquela coisa estudada. Aquela coisa fantasiada. Pois bem. Veja. É descendo para a nossa condição terrena. Que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer. Até as nossas próprias paixões. Olha que coisa interessante. Minhas paixões. Quando eu as assumo. Me levam a Deus. Me elevam. Não porque eu vá me entregar as paixões. Mas porque eu terei a chance de lidar com elas e de curá-las. De curá-las. Subimos a Deus. A medida que nos abaixamos até nossa própria realidade. Aquele porém que almeja o céu com facilidade. Nada encontrará. Além da sua imagem pessoal. Qual a respeito de Deus. De si e dos outros. Tudo ilusão. Deus como está na minha cabeça. Os outros como eu quero que os outros sejam. Não como os outros são de verdade. E eu próprio. Como eu fantasia o que eu seja. E que tristeza quando é isso minha gente. Quando a gente não conhece direito quem a gente é. Olha. A gente não se relaciona com os outros de um modo sabio. É um inferno. Eu piso. Passo por cima. Faço chantagem. Massacro. E nem me dou conta. Porque não me conheço. E se eu não me conheço. Não posso ter relacionamento verdadeiro com os outros. A gente tem tanto isso. Quanto menos a humanidade sabe calar. Quanto menos a gente sabe meditar. Se colocar diante de Deus. Mais a gente tem isso no mundo de hoje. Relações superficiais. Relações desumanizadoras. Relações que não geram comunhão. Pois bem. Como dizia Santo Isaac de Nínive. Vocês vão escutar um bocado de santos. Vocês nunca ouviram nem falar. Viu. É porque são os santos do deserto. Tá certo. Isso os monges conhecem bem direitinho. Eu fui monge. Conheço esse povo todinho. Olha aí. A escada para o reino do céu. Está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo. E assim encontrarás ali. Uma escada pela qual poderá subir. Que coisa impressionante. Eu subi pelo meu pecado. Isso mesmo. Reconhecendo. Olhando para Jesus. Dizendo. Senhor. Eu sou pecador. Cura-me. Senhor. Eu confio em ti. Eu não tenho medo de te mostrar a minha ferida. Eu não tenho vergonha de te mostrar. Minha dissemelhança. Minha deformidade. Aí sim. O primeiro processo. Até do ponto de vista psicológico. O primeiro processo para cura psíquica. É eu reconhecer que tem um problema. Se eu não reconheço. Como é que eu vou me curar? Quantas vezes a nossa espiritualidade é falsa? Reparei uma coisa que a gente tem. Um cacueto que a gente tem. Às vezes quando a gente está. Numa situação de infidelidade. De pecado. A gente foge de Deus. Aí fica meio descabriado. Uma semana sem rezar. Sem ir à igreja. Veja. Só depois que eu me ajeito. Aí eu vou. É tudo o contrário. Quando eu estou na situação de ferida. É que eu tenho de correr para nosso Senhor. Com minha ferida. Para que Ele a cure. Não sou eu que me curo sozinho. No cristianismo. Isso não existe. Quem me cura é o Senhor. Eu assumindo o meu pecado. Eu assumindo meus vícios. Minhas feridas diante do Senhor. Não para descansar neles. Mas buscando a cura. Buscando superar. Aí sim. Eu me conheço. E de verdade conheço o Senhor. Por isso Santo Isaac de Níneve. Diz isso tão bonito. Para isto. É necessário ter a coragem. De encarar as próprias limitações. Os próprios pecados. E vícios. Aqui está a diferença entre vício e pecado. Olha. Isso aqui é muito importante. O pecado. O pecado. É o ato. É o ato. É aquilo que eu fiz. Isso é pecado. O vício. É a atitude. Por exemplo. Uma pessoa que tem o vício. De julgar. Mesmo que naquele dia ou naquela semana não tenha julgado ninguém. Mas o vício está lá. O rabo do cão está lá enterrado. Quando surgir a oportunidade. Passa-se ao ato. O pecado. Então não basta curar o pecado. É preciso curar o vício. Sem atacar o vício. Eu não consigo superar o pecado. O pecado eu resolvo na confissão. Se eu me arrependo de verdade e me confesso. Está arrependido. Mas o vício não resolve na confissão. O vício resolve na direção espiritual. Eu vou me abrindo com o pai espiritual. Ou com a mãe espiritual. Pode ser um padre. Pode ser uma religiosa. Pode ser um leigo. Que tem o discernimento das coisas de Deus. Veja. Eu vou me abrindo. Com o pai espiritual que vai me ajudando. E o exercício espiritual. Eu estudar o meu demônio. O vício chama também de demônio. Viu. Os monges gostavam de chamar de demônio também. Meu demônio. Por exemplo. Alguém que tenha. O pavio curto. A ira. O demônio da ira. Então. Aprender a olhar. Dizer. Meus irmãos. Eu tenho isso. Por que eu sou assim? Por que é que eu me irrito o fácil? Começar a estudar o seu demônio. Como é que a ira começa em mim? Como é que ela se manifesta? E começar a fazer os exercícios. Para evitar. Para ir combatendo. Para ir matando. Esse demônio. Até enfraquecendo. E matá-lo. Mas se eu não faço isso. Eu vou alimentando. Cevando o bicho. E o demônio. Gera outros. A ira vai gerar outros demônios. A soberba. A prepotência. E outros mais. A gente as vezes olha muito isso aqui. O pecado. Mas se descuida. Dos vícios. E o vício. Eu só venço com exercício. Com acesso. Aquele lá é vaidoso. Então tem que lutar com isso. Lutar. Admitir. Eu tenho isso. Mas por que? E ver o ridículo que é a vaidade. Agora não é a pessoa se acusar. Ah, porque eu não presto. Não. É com calma. É como se você pegasse o seu coração. Olha. Isso é muito importante. E olhar. Dizendo. Eu tenho isso. Como é que eu faço para vencer isso? E ir lutando. Pode olhar. A gente quando olha os outros. A gente diz. Não. Você tem isso. Isso não é o fim do mundo não. Mas quando é com a gente. A gente se afoga totalmente. Não. É até a mesma calma. Agora é lutar. Lutar. E para quê? Para sair de mim deformado. E chegar a mim conformado a Jesus. Eu acabo já, viu? São duas palestras por dia. Mas são cumpridinhas. Eu tenho paciência. Está certo? Umas são um pouquinho mais curtas. Mas outras são. Vamos lá. Então vejam. Para isso. É necessário ter coragem. De encarar as próprias limitações. Os próprios pecados. E vícios. Aí aqui sim. Somente o humilde. Que está preparado. Para abraçar seu humus. A palavra humilde. Vem de humus. A terra. O humilde. É o que sabe que veio da? A terra. E que é pó. Pois bem. Só o humilde. Que está preparado. Para abraçar seu humus. Sua humanidade. Sua terrenidade. Sua sombra. Experimentará o Deus verdadeiro. Por exemplo. Hoje. Como é difícil hoje. A gente falar de Cristo. E que Cristo é o salvador. Porque em geral as pessoas. Não sentem mais que precisa de um salvador. Você diz não. Para que salvador? Para a doença. A ciência evoluiu. Tem remédio. Meu futuro. Eu tenho minha caderneta de poupança. Meu plano de saúde. Pecado. Não julgo que eu tenho pecado. Não julgo não. Não mato. Não roubo. Pronto. Pronto. Então para quem é um salvador? Estou bem obrigado. Veja como é difícil falar de um salvador. Porque a gente vive na superfície. Pode olhar. Quanto mais vocês entrarem em vocês. Mais vocês verão que são feridos. Que tem pecado. Eu fiz essa experiência na vida monástica. E mais ainda na trapa. No silêncio da trapa. Na solidão da trapa. É uma coisa apavorante. Porque a gente vai descobrindo. Que a gente não só tem pecado. A gente é pecado. Ou seja. Os nossos sentimentos. As nossas atitudes. É muita porcaria que tem dentro. Entende? Muitos joguinhos. A gente é desarrumado. O mundo de hoje não percebe isso. Não é porque melhorou. É que está tão cego. Vive na superfície de tal modo. Não se mede por Deus. Mas cada um se mede por si. Pronto. Então não vejo pecado nenhum. Não tem pecado nenhum. Ou seja. Uma consciência morta. Uma consciência entorpecida. Uma consciência cauterizada. Uma consciência grosseira. Inumana. Mas quando a gente se olha realmente na luz de Deus. A gente vê sim. Que a gente é ferido. Que a gente tem pecado. A gente vai ao nosso humus. E isso é a humildade. A humildade é a nossa própria verdade. A humildade é a verdade. Humildade não é eu fingir que não tenho valor. Não. Eu tenho valor. E tenho muito pedaço ruim. Pronto. E assumir meus pedaços ruins. E procurar lutar. Isso é a humildade. Santo Tereza diz isso muito bonito. A humildade é a verdade. Então a humildade é o caminho para Deus. A característica mais manifesta de que alguém se transformou segundo a medida de Deus. De verdade. Quando alguém tem uma vida realmente com Deus é humilde. Nem a sese. Nem vigílias. Ou qualquer outra ação penosa proporciona a salvação. Mas somente a humildade sincera. Olha aí. Uma mulher. A abadesa Teodora. A humildade é o teste para uma vida a partir do Espírito de Deus. Mas ela é também o fundamento sobre o qual o cristão constrói sua vida. Não construí a minha vida em cima dos meus sonhos megalomaníacos. Estava lendo uma vez. Dom Columba Marmion. Ele hoje é de ato. Bem-aventurado Columba Marmion. Aí entrou no mosteiro. Aí fez um plano. Como não vi isso. No primeira semana eu consigo a virtude do silêncio. Na segunda semana a virtude da humildade. Na terceira semana a castidade. Aí vai. Tudo a partir dos sonhos megalomaníacos dele. Aí Deus quebra tudinho. Desarruma tudinho. Pra depois. Aí sim. Quando Deus quebra as nossas estátuas falsas. Que a gente tem da gente. Aí agora sim. Sobre o bagulho. Nos nossos ídolos. Diz agora eu vou construir. Não você como você quer. Mas você como eu quero. Não você a sua imagem e semelhança. Mas você a minha imagem e semelhança. Que é Jesus morto, ferido e ressuscitado. Esse sim. Então é a partir do nosso humus. Da nossa verdade. Sem humildade. O cristão está continuamente no perigo. De colocar Deus a seu serviço. De modo que a humildade é condição prévia. Para que o discípulo de Cristo. Deixe Deus ser Deus. E reconheça Deus como aquele que o ultrapassa. Eu não sei tudo de Deus. Eu não entendo Senhor porque sou assim. Eu não entendo os teus caminhos. Mas eu me jogo em ti. Eu me abandono a ti. Eu confio em ti. Eu me deixo conduzir por ti. Isso. Crer é isso. E quando a gente se abandona de verdade a Deus. Não precisa fugir dele. Não precisa se mascarar. Não precisa. Aí a gente é livre de verdade. O que Deus quer de nós. Não podemos conhecer. A partir dos altos ideais que nos colocamos. Mas somente a partir. Da auto observação. O caminho para Deus. Passa por minhas fraquezas. Pela minha história. Quer descobrir o que Deus quer de você? Qual é de você? Sua história. Suas feridas. Seu temperamento. É ali que Deus está trabalhando. É ali que Deus está dizendo. Corrija isso. Mude isso. Chore aqui. Ria ali. Lute aqui. Veja. Coisas que a gente não queria. Coisas que a gente não esperava. Então aí sim. A minha vida com Deus é verdadeira. É a partir da minha situação. A minha vida com Deus. Mas a gente não quer dizer. Olha tudo. Eu aceito tudo. Menos isso que eu estou passando. Pois é exatamente nisso. Que Deus espera você. É exatamente nisso. Que Deus. Espera o seu sim. Pronto. Ah, mas isso é o que me fere. Pronto. Isso é o que dói. Dói. Se você apertar. Aqui. Aqui não dói. Não dói porque não tem problema. Aí aperta aqui. O médico diz. Aqui dói. Aqui dói. Pronto. É aqui. Então é aí que está o inchaço. É aí que está o problema. Como diziam os antigos. O monge dizia. Teu demônio é o teu médico. Porque é ali onde ele cutuca você. É ali que dói. É ali a sua luta. É ali que não adianta a gente fantasiar. Ah, meu Deus. Outro queria não ter esse problema. Queria o problema de quem? Do outro? Aí o outro também não queria esse. Queria de quem? Do outro? Não. É ali que Deus me espera. É ali. É ali. Eu tenho que caminhar para Deus. A partir da minha realidade. Tem outra não. Pronto. Não tem outra. Não adianta fantasiar. Enquanto eu não me assumir. A minha relação com Deus é falsa. É uma espiritualidade fantasiosa. Totalmente fantasiosa. Então é na vida de vocês. De família. A questão econômica. A questão na comunidade de convivência. Com os filhos. É aí. Como eu lido com as situações. Ali que eu vou descobrindo meus defeitos. Meus pecados. Minhas infidelidades. Meus desmantelos interiores. É ali que eu tenho que trabalhar diante de Deus. Está certo? Isso é ser humilde. Então. Repito. É aí que eu vou descobrindo o que Deus quer de mim. Ah não. Mas eu queria. Não. Não tem a sua de queria. Olha a sua realidade. Pronto. Por exemplo. Não adianta agora dizer. Ah eu queria ser monge. Não adianta. Eu não tenho mais como ser monge. Sou bispo. Então não é ficar. Não. Eu tenho que servir a Deus. Aqui. Como bispo. Ah mas eu queria tanto fazer isso. Não pode. Entende? Veja. Então a verdadeira relação com Deus. Puxa a gente. Para a realidade. Qual é a tua matéria? Eu sou pai de família. Pois é aí. Cabra velha. Que você vai ser santo. Qual é a tua? Ah eu estou num trabalho que eu não suporto. É aí. Não tem outro lugar. Está certo? É aí. Nessa relação difícil de família. É aí. Com essa cruz que você não queria. É aí que o Senhor te chama. É aí que o Senhor te espera. É aí que o Senhor espera o teu sim. A partir dessa situação. E não da tua ilusão. Uma situação ideal. Não. Ah eu queria ser como Santa Teresa. Mas você não é meu filho. Santa Teresa estava no Carmelo. Presa no século XVI. Pois está no meio da rua. Mãe de família no século XXI. Então acorde. E vá responder a Deus para ser santa. Santa Teresa foi porque respondeu na situação dela. Dela. Você responda na sua. Vai ser até maior do que ela. Não tem jeito. É danado. Entende? Veja como é real a coisa. Uma verdadeira relação com Deus. Impede escapismo. Impede alienação. Fuga. Está certo? Olha aqui. É aí que devo ser capaz de reconhecer o plano de Deus para mim. O que Deus... Olha aqui umas perguntas. Já boas para a gente pensar. O que Deus quer me dizer com minha história? Com meus pecados? Com minhas características psíquicas e temperamentais? Onde ele quer me levar? De onde quer que eu me levante até ele? Em que ponto eu estou? E nós dizemos, levanta-te, vem comigo. Coisa real. Coisa real. Está certo? Será que eu reconheço que a minha história é história sagrada? Quando eu vivo a minha história diante de Deus. Se torna história sagrada. Olha a história de Israel. Não é uma história só de coisa bonita. É também de fracasso. De adorar bezerro de ouro. De se cansar de Deus. De duvidar. De querer largar tudo. E não é história sagrada? História sagrada é a minha história. Quando eu a vivo diante de Deus. Quando eu tenho a coragem de me olhar na luz de Deus. Está certo? Então, deste modo, ali onde está o maior de meus problemas, pode estar também a maior de minhas chances. Meu verdadeiro tesouro existencial. Ali lutando para me vencer. Lutando para dizer sim a Deus naquela situação. Que parecia ser a minha perdição. Ali eu amadureço. Ali eu me torno livre. Ali eu vejo quem eu sou realmente. E descubro Deus. Mais uma vez, o caminho para Deus passa pelo encontro comigo mesmo. Pelo rebaixamento para dentro da minha realidade. Daí o surpreendente conselho de São Doroteu de Gaza. Teu entulho seja o teu pedagogo. Quer dizer, o teu lixo. O teu entulho é que deve ser o material com o qual você vai fazer a escada para o céu. O teu entulho é pegando esse entulho. Ciume, ira, vaidade, inveja, preguiça. Cada um sabe do seu. É esse entulho que você vai reciclar. E fazer dele seu caminho para o céu. Não tem outro material. Só tem esse. O teu entulho. Está certo? Onde caímos. Onde sentimos a ferida doer. Onde nos afastamos de Deus. É que aprendemos a lição. Que nossas virtudes não são capazes de nos ensinar. Só a virtude nos faz cair na ilusão de que a gente é Deus. De que a gente não precisa de salvação. Só a virtude nos levaria a uma mentira. Uma ilusão. Onde nos deparamos com nossas fraquezas pessoais. É que somos abertos para Deus. Por isso a convicção dos antigos. Deus coopera em tudo. Para o bem daqueles que o amam. Daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Tu. Olha aqui essa frase tão bonita. Eu já gosto dessa frase. Da Didaquê. A Didaquê é o primeiro catecismo da igreja. Foi escrito no final do século I. Antes do Apocalipse. Antes da segunda carta de São Pedro. Olha o que diz a Didaquê. Tu aceitarás tudo o quanto te acontecer. Sabendo que a Deus nada é desconhecido. De quanto te acontece. Senhor eu não entendo. Eu não entendo Senhor. Porque eu sou assim. Mas uma coisa eu sei. Sendo assim. Tu esperas que eu te diga sim. Sim. Com esse assim que eu sou. Sim. A partir deste assim que eu estou vivendo. Ou então essa frase de São Doroteu de Gaza. De tudo. Quanto Deus deixa acontecer. Não há nada que seja inoportuno. Ao contrário. Tudo é totalmente conveniente. E oportuno. Mas a gente só pode ver isso na fé minha gente. Na fé. Só se eu crer que existe um Deus mesmo. Que é providente. Porque. Olhando só com os olhos da gente. A gente só vê a escuridão. E o desespero. E a raiva e a amargura. Bom. Já falei muito. Ao término destas considerações. É importante ainda observar o seguinte. Este autoconhecimento. Já é busca de Deus. E somente pode ser feito a luz do seu espírito. Ele que ilumina. Convence de pecado. E consola. Como exclama o salmista. Na vossa luz. Contemplamos a luz. Não é um exercício como o de yoga. Não é uma coisa de autoconhecimento. A partir de mim. Não. No cristianismo nada começa dentro. Começa fora. Veja. Eu olho para mim. A partir de Cristo. Ele é a minha medida. Ele é o meu modelo. Não olho para mim. A partir de mim. Eu não sou a medida de mim. A medida de mim é. Cristo. Quem diz que eu devo ser é. Cristo. Está certo? E é na força do espírito de Cristo. Que já está em mim desde o batismo. E que é espírito de força desde a crisma. Que eu vou me deixando guiar por ele. E vou lutando. Para tirar os empecilhos que tem no meu coração. Que posso impedir a sua ação. Na vossa luz Senhor. É que podemos contemplar a luz. Pois bem. O espírito nos ilumina com a luz do Cristo. Cristo o homem perfeito. Único parâmetro. Única medida real da humanidade. O conselho Vaticano II diz. E é verdade mesmo. Na realidade. Só no mistério do verbo encarnado. Se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Adão. O primeiro homem. Era figura daquele futuro. Isto é. Do Cristo Senhor. A medida do homem é Cristo. A gente como a gente está agora. Não é ainda o homem perfeito. Eu tenho que ir me tornando. Na medida em que vou parecendo com Cristo. Assim. O autoconhecimento do caminho cristão. Não pode ser um dobrar-se sobre si mesmo. Mas um caminhar para Cristo. Fascinado por ele. E para ele. Tendendo. Em todas as dimensões da vida. Corpo. Alma. Emoção. Paixão. Inteligência. Não após um estágio de puro autoconhecimento. Eu primeiro me conhecer. Estudar a mim mesmo. Para depois procurar a Deus. Para depois rezar. Nada disso. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Diante de Deus. Eu vou vendo quem eu sou. Então eu vou me autoconhecendo na luz de Deus. Oração. E esse trabalho de assese. Mística. E assese. Buscando a Deus. Bom. Pensem nisso. E eu deixei aqui umas sugestões para oração. Lê. É curtinho. Deuteronômio. Capítulo 8. Deus que leva o seu povo para o deserto. E Deus diz assim. Moisés diz. O Senhor levou-te para o deserto. Para saber o que tinha no coração. Deus sabe o que a gente tem no coração. A gente é que não sabe. Deus leva Israel para o deserto. Para ali provar Israel. E aparecer. O que Israel tem no coração. A gente só sabe o que tem no coração. Na hora da prova. Aí eu sei. O tamanho da minha fé. O tamanho da minha confiança. O tamanho do meu abandono. Então ler Deuteronômio. Contemplativamente. E recordar. A vida. E diante de Deus fazer esta pergunta. Quem sou eu? Atenção para não responder. Com o que eu gostaria de ser. Mas com o que eu sou. Quem sou eu? Olhando minhas atitudes. Olhando como é que eu acho no dia a dia. Quem sou eu? Mas não é para olhar se julgando não. Viu? Não precisa julgar não. Se angustiar. Não. Simplesmente quem sou eu? E entregar a nosso Senhor. Quando for aparecendo as coisas feias. Vá colocando na mão do nosso Senhor. Ajuda-me a tratar isso. Eu coloco nas tuas mãos. Então. Descobri. Para o império. Eu sou invejoso. Tenho. Senhor. Eu coloco nas tuas mãos essa ferida. Senhor. Cura-me disso. Não precisa se angustiar. Nem se acusar. Nem se mascarar. Muito bem. Terminamos aqui. Não precisa se acusar. Não precisa se acusar. Não precisa se acusar. Não precisa se acusar. Não precisa se acusar.